Chega de tanto sofrer assim Você não está só, acredite, ainda não é o fim Deus pra tudo tem uma saída Pare de chorar e receba agora a vida Não vai adiantar ficar se lamentando Há um Deus supremo que de cima está lhe contemplando Você não veio ao mundo pra sofrer Jesus tem sempre o melhor caminho pra lhe oferecer Vem pra Deus, deixa Deus trabalhar Deixa Deus ocupar o vazio do coração O poder da vida está em suas mãos Ele acalma o mar, ao vento manda calar Pra abençoar você Deus conhece o impossível, ele tem poder Talvez em muitas portas você já bateu Mas saiba que o que você procura só quem pode dar é Deus Paz real para o seu coração E somente ele concede a alma a salvação Vem pra Deus, deixa Deus trabalhar Deixa Deus ocupar o vazio do coração O poder da vida está em suas mãos Ele acalma o mar, ao vento manda calar Pra abençoar o mar, pra abençoar o mar, pra abençoar você Desconhece o impossível, ele tem poder Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus ocupar o vazio do coração O poder da vida está em suas mãos Ele acalma o mar, ao vento manda calar Pra abençoar o mar, pra abençoar o mar, pra abençoar você Desconhece o impossível, ele tem poder Ele acalma o mar, ao vento manda calar Pra abençoar você Desconhece o impossível, ele tem poder Desconhece o impossível, ele tem poder Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Desconhece o impossível, ele tem poder Descomendoai Desconhecer 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 Obrigado.